Graças e paz, líder. Antes de nós entrarmos no estudo de hoje, quero deixar uma dica para o seu coração. Nós aprendemos na caminhada que a liderança, pelo exemplo, arrasta multidões. Quero deixar uma mensagem para o seu coração, líder. Será que nós, como liderança, estamos envolvidos na vida da igreja o suficiente? Será que nós, como liderança, estamos passando a visão da igreja para os nossos liderados? Temos vivido isso, temos compreendido a preciosidade que é caminhar com o corpo de Cristo? Estamos servindo, estamos somando, estamos crescendo. Porque se existe uma frase que impacta o nosso coração é que quando o líder cresce, todos crescem. Essa frase você encontra no nosso Solidarity, nos nossos banners e nós acreditamos nisso. Por isso, líder, nunca deixe de lado a sua vida espiritual. Nunca deixe de lado o seu envolvimento com a vida da igreja. E eu tenho certeza que a sua célula vai ser arrastada por esse exemplo que você vai semear na sua vida e na vida de cada um deles. E hoje, nessa semana, nós temos um estudo de célula do lamento ao louvor. Palavra ministrada pelo pastor Leonardo neste último domingo. Bom, a mensagem é muito preciosa essa semana porque ela é com base no Salmo 22. Salmo 22, que ele tem um duplo gênero literário. Ele é um Salmo, ao mesmo tempo que ele é messiânico, ele também é de lamento. Então, o estudo de hoje, ele vai mexer bastante com questões do coração. Quando nós estamos passando, quem sabe, por dificuldades, ou como nós encaramos os momentos difíceis da vida, as tragédias, o silêncio de Deus. Esse estudo fala muito sobre isso. O primeiro ponto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparás? E aqui começa com uma pergunta. Nos momentos de grande angústia, qual a sua atitude? A ideia aqui, líder, é você deixar o pessoal da célula abrir o coração. Da mesma forma que o salmista também rasga o coração diante do Senhor, é esse momento é o momento onde nós estamos sendo convidados a rasgar o coração ali. A falar como nós agimos no meio da grande angústia, no meio de situações de tragédia, no momento quando a gente não entende por que certas situações estão acontecendo. Então, deixa o pessoal da célula compartilhar. Mas a ideia, aqui nesse primeiro ponto, é você, líder, trabalhar com a sua célula. Essa última frase, que Deus não está nos abandonando, mas sim está nos liberando, educando e preparando para um recomeço. Então, é a ideia de que o sofrimento, ele não é um abandono do Senhor, mas que Deus é conosco e que no meio do sofrimento, Deus também está nos preparando. Então, você precisa trabalhar esta ideia inicial. Segundo ponto, o conflito gera uma desconstrução positiva. E a pergunta é, na sua opinião, como uma desconstrução pode ser positiva? E aqui você também vai deixar o pessoal compartilhar, como que essa ideia de desconstrução pode trazer algo positivo. E vai ser bom porque, com certeza, o pessoal já vai dar elementos aí para você trabalhar na hora que você for ministrar o coração da sua célula. Temos aqui um texto, de Isaías 30, 14, que fala sobre o Senhor quebrando a nossa vida, assim como o vaso do oleiro, enfim. E a ideia é que Deus nos quebra para nos reconstruir. A ideia que a desconstrução pode ser positiva é porque é justamente dentro do momento da desconstrução que o Senhor pode nos moldar de uma forma que é agradável aos seus olhos. Nós precisamos ser desconstruídos. A desconstrução faz parte de um processo de crescimento. A desconstrução nos ensina a lidar com as fases de baixa na vida. Quando Deus silencia, Ele quer que nós escutemos os ensinamentos que não estão disponíveis no momento de barulho. Entende? Então, a ideia aqui é você trabalhar que a desconstrução é necessária para um crescimento. Nós precisamos diminuir para que ele cresça. Nós precisamos ser fracos para que possamos ser fortes de verdade no Senhor. Então, esse é o ponto que você vai trabalhar nessa segunda verdade. Terceira verdade é do lamento ao louvor. E aqui não é uma pergunta. Aqui é o momento para você compartilhar um testemunho de transição na sua vida do lamento para o louvor. Quem sabe você compartilhe algum milagre que você experimentou. Ou alguma situação onde Deus precisou tratar o seu coração. Às vezes você estava com muito orgulho. Deus precisou desconstruir você. Você passou por uma fase mais difícil na vida. Aprendeu certas lições. O Senhor tocou o seu coração em certos aspectos. É o momento onde você vai abrir o seu coração e compartilhar um testemunho. Onde aconteceu uma transição na sua vida do lamento ao louvor. Ok? Então, deixa o pessoal abrir o coração. E a grande ideia desse ponto é a última frase também que eu coloquei aqui. Sair do lamento ao louvor é uma questão de decisão. Escolha, fé e acima de tudo uma consciência de lucro. Apesar dos sofrimentos a partir da ótica da cruz de Cristo. É só quando nós olhamos para a cruz de Cristo que nós podemos encontrar esse lucro no meio da ideia da desconstrução, no meio da ideia do sofrimento. E nós, como cristãos, precisamos olhar para a cruz de Cristo. Bom, a conclusão é que diante de certas tragédias, diante de certos momentos de silêncio, nós precisamos abandonar essa necessidade que muitas vezes nós temos de respostas bem claras e específicas da parte do Senhor. Nós precisamos compreender certos princípios das Escrituras, como o fato de que Deus não nos abandona, como o fato de que Ele também suportou um sofrimento que nós não temos nem ideia para que pudéssemos experimentar a vida. e entender que dentro da soberania do Senhor, Ele está conosco e Ele está nos moldando, nos preparando para a caminhada. Então, aqui, nós somos convidados a render a nossa vida aos pés de Jesus, a olhar para a cruz, a entender que é só nessa postura de arrependimento e de adoração que nós podemos realmente fazer essa transição do lamento, do louco. Essa cela, eu tenho certeza, vai mexer com o coração de muita gente. Talvez pessoas que estão passando por dificuldades. Então, deixe com que essas pessoas abram o coração, deixe que eles possam expressar os seus sentimentos. Que você, líder, possa ter misericórdia e compaixão na hora de tratar cada um desses assuntos. Talvez pessoas estarão sensíveis a essa palavra. E que você possa ser usado como instrumento do Senhor para apontar para Jesus na cruz do Calvário. Para apontar para essa mensagem de vida mesmo, no meio da dor, no meio da morte. Para que possamos realmente ser edificados pela palavra do Senhor. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus te dê entendimento. Que Deus te dê misericórdia, compaixão e graça. Eu tenho certeza que as células dessa semana vão ser realmente impactantes. Então, que Deus te abençoe, te use poderosamente. E a gente se vê na próxima. Valeu! E a gente se vê na próxima.